Tardelli, boa proteção, de novo o Michel, vai pro campo de ataque o time do Atlético, invadiu a área, bateu cruzada, na chance do gol e ela passa! Passa com perigo, passa muito perto, chegou o Atlético, chegou o ataque, agora aí pra cima Bernardo, encara a marcação do Massacote, trouxe de novo por dentro, foi ruim o passo pro Ronaldinho, deu pra aproveitar, arriscou, dali o Ronaldinho! Levante Silva e o rebote não caiu no pé do Tardelli, que esperava no meio da área. Vem o Olímpia com o Benítez, Salgueiro, boa movimentação, apareceu em posição legal, o Mareiro bateu pro gol, Vitor! Defende Vitor e a primeira grande chance do Olímpia! Trabalha aqui pelo lado direito, posição boa no Josué, dá pra caprichar no cruzamento o Josué, jogou lá dentro o Ronaldinho, de cabeceira, passa a direita, passa é com perigo! Boa bola lançada pro lado esquerdo, Silva levou pra dentro, bateu pro gol, bateu com perigo o Alejandro Silva! Michel, com o Rosinei a jogada, cruzamento pra área, errou a defesa, elezou! Gol! 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 Gol do Atlético! O cruzamento pra área, a bobagem do camisa número 8 da equipe do Olímpio Vitori, o Jornalinho pra isso, sobrou, bateu, bola pro fundo do gol! Gol! Vai acabar no lado esquerdo, boa tomada, boa retomada do Rosinei, acho que entrou bem no jogo o Rosinei, tocou bola na direita pro Bernardo, o Jornalinho pra área, cruzamento do Bernardo, vai passar pelo Jornalinho, pelo Tardelli Silva! Tá em Jornalinho, a Jornalinho pra descada, pra cola! É outro Atlético, começa como um rolo com pressão no galo de Minas! 1 a 0, aí o Rosinei, um novo, bem o Rosinei, rola o Dettara, Jornalinho, vira e bate, vira e bate, vira e bate, Silva pega, Jornalinho, manda pra bola! Essa é a bola pro centro aborte, né? Ele é grande, ele é forte, ele tem o giro! Volta a bola, é do time do Atlético, cruzamento feito pelo Michel, vai ter a chance do gol do Atlético, olha a possibilidade, bateu uma nave no rebate, tentou o Rosinei, ele ia dar uma bicicleta, seria a falta, e depois acabou fazendo o gol, foi meio sem querer, mas acabou a bola batendo na trave, depois da jogada do Michel aqui pela esquerda, olha aí, cabeçada do Leonardo, ele quis, claro, cruzar essa bola pra Dettara, e aí depois na sequência o Rosinei fez a falta, levou por dentro, errou o toque, presente do Leonardo Silva, para o Pitone, jogada perigosa, Salgueiro, Vitor! saiu pra tentar a defesa, depois ficou bravo ali com o Salgueiro. Boa bola do Ronaldinho, Jô, bolando o Jô, vai pra dentro o Júnior César, enche o pé Júnior César, pega Silva! Mais uma vez o Ronaldinho, fica toda a movimentação do time do Atlético, a bola foi em direção para o Leonardo, a cabeçada, pega outra vez o goleiro Silva! Aí o Bernardo, dá uma gingada na frente do adversário, boa bola pro Júnior César, faz o cruzamento, quem vai subir lá dentro? Quem subiu foi o zagueiro, voltou a bola, tá o Nelly! E então, bateu na mão do Aranda, ou o Aranda meteu a mão na bola? Vamos ver a repetição do lance, porque foi um chute muito forte, e o Aranda gira, não houve pênalti, o Aranda gira o corpo, o cotovelo dele tá encostado no corpo, jogada normal, não houve pênalti. Vai pra cobrança, diz que eu tenho o time do Atlético, bola pra dentro da área, Ronaldinho domina, bate no gol, Ronaldinho! Bateu no gol, agora foi de zero, no gol do Atlético! Não, Tadele! Diego Tadele! Pra sorte que tava impedido, né? Bandeirinha deu impedimento. Deu impedimento, ó. Mas vamos ver. Ele tá impedido. Tá impedido, tá impedido. Ela vai no goleiro e volta pra ele. Pitoni acaba com ela, com a jogada do Atlético, faz o lançamento, bola perigosa pro Ferreira, saiu do gol, Vitor! Ferreira sobrou, escorrega, Ferreira! O campo do Mineirão toma a bola do Ferreira e evita o gol da equipe do Olímpia. O Alexandre foi derrubado. Pelo Mansu, que já tem amarelo. Olha só. E tá expulso. Tá expulso. Perfeito. Segundo amarelo expulso. Tem que caprichar no cruzamento. Vai lá pra dentro da área. Isso talvez não seja a melhor solução. Outro cruzamento. Lá dentro, cabeçada do... Leonardo Silva! Todo mundo acreditou, o que ela acreditou, gol do Atlético! Dá um jogo a mais, tem mais 30 minutos, apesar que se fizer o gol agora... Pronto! Olha aqui, pode ser a bola! Saiu do gol, Silva! A bola voltou, a defesa atina, fica a bola com o Josué. Domina Guilherme, olhou pra área, fez o cruzamento. É, pra ser um pênalti agora, vai ter que ser não só com P maiúsculo, Arnaldo. Vai ser com todas as letras em maiúsculo. É, o lançamento da área. O Jô tava quase que abraçado com o adversário. Opa! Ele abraçou o braço, segurou o braço dele. É, pênalti. Vai terminar o jogo. Vai dar 48. Vamos ter 30 minutos de prorrogação. Termina o jogo. A pita. Pouquinho antes dos 48, o Vilmar Rodan. Vai pra cobrança de escanteio, o Atlético Bernard. Bora na altura da marca do pênalti. Toque de cabeça na trave! Refe, a cabeça de ofimia, a bola explode na trave! Vem de novo, pela direita. Arrumou, ajeitou o Bernard. Cruzamento do Guilherme e vai direto pro gol, Silva! Guilherme cruzou, mas ela tinha endereço. E o goleiro é bom, o goleiro é rápido. E o Atlético toca a bola com o Guilherme. Josué arriscou o chute! Que bola perigosa, Silvio Spalma! É, sentiu o espaço. Mandou um pé direito na bola, Josué. Partiu Pitoni! Essa é o Mineirão. 60 mil pessoas no Mineirão. E milhões de pessoas espalmaram com os olhos. Mais um minuto. O pênalti, pra quem não torce nem pra um nem pra outro, é uma farra agora. Olha aí o time do atleta, chegando o Guilherme em boa bola. Olha, assistiu o Alexandro! Olha, assistiu o Alexandro! Tira a defesa! Tira a Miranda! Mas o Atlético ainda tenta evitar essa sequência. Bola, deu! Feito o Vitor! Com aquele mesmo pé esquerdo que ele pegou contra o Tijuana! De pé direito, o Alexandro partiu. Pouca distância, bate o pro gol! Alto, forte, firme! Partiu o Peguera, bateu o Vitor! Torrela passa e vai pro gol! Capricha Guilherme! Pé direito na bola, deu uma paradinha! Bate pro gol! Partiu Kandia! Bateu pro gol! Correu o João, ele tomou uma boa distância. Pé esquerdo na bola, pro gol! Meio-campista aranda. Vitor tá apontando o campo esquerdo. Ele encheu o pé no meio. Pra manter o Atlético na frente, Leonardo. Coveu bateu o pé direito na bola, gol! Torcedor do Atlético abre o olho. Partiu Guimenez, bateu pra fora! Bateu no Atlético! O Atlético é campeão da Libertadores 2013! Clube Atlético Mineiro! O galo forte Vingador! Foi firme, foi forte, foi pra cima! Reverdeu, buscou! Comemora o título do Pé campeão da Libertadores com o Atlético! O futebol brasileiro conquistou o décimo sétimo título! O quarto gol, o segundo tipo imédito da história da Libertadores!